Bom dia, gente. Vamos falar sobre medidores elétricos ideais. Bom, nós temos o voltímetro, temos o perímetro e temos o multímetro. O voltímetro vai medir a voltagem dentro de um circuito. O amperímetro vai medir a corrente elétrica. Já o multímetro é um aparelho que você pode selecionar tanto para medir a corrente quanto para medir a voltagem e alguns até o valor da resistência. Então vamos ver aqui. Isso daqui é um multímetro. Então nós temos aqui a chave seletora, aqui os conectores para a gente fazer os contatos. Fizemos que o medidor é ideal quando sua inserção no circuito não provoca alterações nas intensidades de corrente ou nas diferenças de potencial. Ok? Então são medidores elétricos ideais. Então nós temos aqui o amperímetro. Aparelho que permite medir a intensidade de corrente elétrica que passa por determinado ponto do circuito. O amperímetro a gente vai conectar ele em série no trecho do circuito. Para que eu possa medir a corrente que está passando ali. Está ok? Aqui, vocês podem ver, no amperímetro ele deve ter baixa resistência elétrica. Ou seja, a resistência deve estar lá para zero. Para a gente poder medir a corrente exata que está passando por ali. Já o voltímetro, que é o aparelho que permite medir a diferença de potencial, a voltagem. Ele deve ser conectado em paralelo. No circuito. Para a gente poder medir a voltagem. A DDP que está passando ali no circuito. E diferentemente do amperímetro, o voltímetro ele deve ter resistência elétrica bastante alta. Tendendo ao infinito. Para a gente poder medir essa voltagem. Vamos assistir aqui. A consequência de um circuito elétrico danificado. Problemas em circuitos elétricos são comuns. Muitas vezes, os defeitos em equipamentos elétricos são causados por mau contato entre o plugue do aparelho e o soquete instalado. Ou ainda, por algum pedaço de fio do equipamento que se desfez, impedindo a circulação da corrente. Se o dano causado não for grande, é possível substituir as peças queimadas por outras novas. Mas, quando o dano é irreparável, o equipamento elétrico deve ser descartado ou substituído. Apesar de serem comuns, circuitos elétricos com problemas podem danificar a fiação da rede elétrica. Sendo necessária a sua total substituição, para evitar que outros equipamentos conectados se queimem ou que haja algum princípio de incêndio causado por um curto-circuito. Bom, gente, ficamos por aí, tá? A aula de hoje foi só para vocês conhecerem o amperímetro, o voltímetro e o multímetro. E saber para que eles servem e como que vocês ligam ele no circuito elétrico. Tá bom? Beijos, abraços, bye bye.